Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Eu tive uma conversa com a Daiane, que já tive anteriormente, em relação a 15, 20 anos atrás, quando a gente tinha dentro do município de Itapes, o nosso hospital, atendia mais de 8 municípios. Não vou citar todos aqui, mas mais de 8 municípios. Nós tínhamos 35, 40, 40 pacientes internados e eu acho, olhando, hoje, por dentro do hospital, dando uma olhada, aquele espaço físico que tem dentro do hospital, a quantidade de leitos, tudo ali, tudo reformado, tudo novinho, sem luz. E aí, por minha felicidade, a Daiane disse que vai ser ocupada aquele espaço. aquele espaço que está sendo, hoje, ocioso no hospital, eles vão criar um CAPS, dentro do hospital. Tipo aquilo que a gente já tem com a época, que está no retorno bastante, que é aquela saúde mental. Só com uma diferença que não vai ser internação. Esses pacientes de rua vão ser atendidos ali, vão fazer oficinas, vão ter um atendimento com psicólogo, com psiquiatra, com clínicos, e recriação e oficina de... vários tipos de atividades vão ter ali dentro. Só que, para isso, para o município plantar, tem que estar funcionando. Tem que estar funcionando. Então, o município tem que bancar. Assim como foi feito com a comunidade terapêutica, que se estabeleceram ali, começaram os tratamentos, começaram a ter pacientes e aí se credenciaram junto ao Estado e também à União. Já está bem encaminhado, está bem adiantado o processo. E segundo a Dayane, tem uns 30, mais cada 40 dias, já vai ter esse acolhimento dentro do hospital. Eu fico feliz porque assim, tu vê aquela quantidade de leitos, espaço físico, tudo ali para receber esse pessoal desassistido e que fica sem atividade, que nem os zumbis pela cidade, vai ter um atendimento às famílias daquelas pessoas. Porque tem pessoas que podem até criticar. Mas eu, sinceramente, eu tenho pena nessa gente. Depois de estar naquela situação que a gente cansa de ver, eu tenho pena. Eu acho que a gente tem realmente que acolher eles. Tchau.